Muito boa tarde, estamos começando o Radar desta quarta-feira, isso? Exatamente, 2 de julho, ao vivo pelo Sinal Digital da TV para todo o estado do Rio Grande do Sul. E que tu pode assistir Radar como todos os dias, pelo teu tablet, computador, celular, onde tu estiver. E no programa de hoje, temos dicas culturais e musicais. E falando em música, quem nos acompanha hoje aqui no estúdio é o Perisca Greco. E lá com o Parça Elétrica, então, bora de som com eles. Hoje é 13, sexta-feira, prenda minha. É dia de louvação. Hoje é 13, sexta-feira, prenda minha. É dia de louvação. Me fugiram os amigos mais antigos. Medeste consolação. Me fugiram os amigos mais antigos. Medeste consolação. Já passaram muitas luas, prenda minha. Muitas luas já passei. Fiz promessa pro negrinho, coitadinho. Por isso que te encontrei. Fiz promessa pro negrinho, coitadinho. Por isso que te encontrei. Acho cedo, muito cedo, prenda minha. Pra dizer que escureceu. Acho cedo, muito cedo, prenda minha. Pra dizer que escureceu. Foi a noite dos teus olhos, prenda minha. Foi teu riso disfarçado, prenda minha. Que laçou o meu bem querer. Se eu fugir do sul do mundo, num segundo, voltarei pra te rever. Se eu fugir do sul do mundo, num segundo, voltarei pra te rever. Vamos, comparsa! Vamos, rapaz! Abre o poncho dessa alma, prenda minha. Eu preciso me abrigar. Se o inverno for intenso, como penso? Muito frio eu vou passar. Se o inverno for intenso, como penso? Muito frio eu vou passar. Hoje é treze, sexta-feira, prenda minha. Hoje é treze, sexta-feira, prenda minha. Hoje é treze, sexta-feira, prenda minha. É dia de louvação. E hoje, que não é treze, acontece o Festival Porto Alegre Popular Gaúcha Brasileira, com a participação do Marcelo Frué e do Ernesto Fagundes. Mas, ah, os shows acontecem daqui a pouco, às dez horas da noite. Não tão daqui a pouco, né? No espaço 512 e tudo com entrada franca. A gente fica agora com o clipe do Marcelo Frué e os cozinheiros, com a música Sabia Que. Esse meu jeito gaúcho tá no violão Em cada fio de bigode, no aperto de mão Tá no amargo do mate Tá no afago do catre Na poesia e na canção Na canção Meu povo encontra conchego na beira do rio A gente sente saudade de alguém que partiu O sentimento que falo Sei que não devo chorá-lo, devo rí-lo Devemos rí-lo Esse é o meu jeito gaúcho De ser generoso eu sou Sei que pra colher tem que plantar Nesse solo sagrado Que um índio nos regalou Foi Deus Obrigado, meu patrão Pelo meu povo e o meu chão Esse meu jeito gaúcho tá no violão Em cada fio de bigode, no aperto de mão Tá no amargo do mate Tá no afago do catre Na poesia e na canção Na canção Meu povo encontra conchego na beira do rio A gente sente saudade de alguém que partiu O sentimento que falo Sei que não devo chorá-lo, devo rí-lo Devemos rí-lo Esse é o meu jeito gaúcho De ser generoso eu sou Sei que pra colher tem que plantar Nesse solo sagrado Que um índio nos regalou Foi Deus Obrigado, meu patrão Pelo meu povo e o meu chão Tchau, tchau, tchau Tchau Amém. Amém. Obrigado, meu patrão, pelo meu corpo no chão.